O time do Ceará em preparação para a partida do próximo sábado contra o Palmeiras, a 16h30 na Arena Castelão, pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. O time do Ceará já iniciou esta preparação na manhã desta terça-feira. Marquinhos Santos obedecendo esta agenda de treinamentos. Logo mais à tarde vai comandar o segundo, a partir das 16h, também no setembro, no estádio Vovôzão. Marquinhos Santos que terá a primeira semana cheia depois que assumiu o comando alvinegro para a partida do próximo sábado. Como todos já sabem, Marquinhos Santos não poderá contar com o volante Rista de Coelho, terceiro cartão amarelo, mas uma boa notícia. Recuperado, já terminou o período de transição. Vitor Luiz à disposição do treinador Marquinhos Santos. E daqui a pouco eu vou explicar por que que ele, Vitor Luiz, poderá jogar contra o seu time, contra o Palmeiras, já que o jogador Vitor Luiz tem contrato com o time paulista até dezembro de 2022. Ele que veio por empréstimo para a equipe do Ceará. E daqui a pouco eu explico esta situação. Marquinhos Santos, como eu falei agora há pouco, tem esta semana cheia de treinamentos e fala deste compromisso, deste desafio complicado contra o Palmeiras, segundo Marquinhos Santos, o melhor elenco do futebol brasileiro, a equipe do Palmeiras. Sem dúvida enfrentamos hoje o melhor elenco, talvez, do futebol brasileiro no final de semana que vem. E ter essas sessões de treinamento é significativo e importante para ajustar aquilo que a gente já detectou, aquilo que a gente já viu e que precisa ser trabalhado, não é numa sessão de 25 minutos que você consegue corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Mas a gente tem evoluído a equipe, os números apresentaram isso. E agora, nessa semana aberta de treinamento, é procurar trabalhar bem a equipe para continuar nessa evolução e buscar os três pontos no Castelão, junto do nosso torcedor, frente ao Palmeiras, sabendo a dificuldade que vai ser, sabendo o elenco que tem, mas a nossa equipe é forte, também vem de casa, já virou essa chavinha de não vencer em casa e lá tem que ser a nossa casa, onde nós não podemos deixar ponto para trás e recuperar esse ponto perdido aqui, frente ao Palmeiras, semana que vem. Aí, portanto, a presença do treinador Marquinhos Santos, aqui no Bate-Bola da Jovem Pan News, antes do treinamento de Logo Mais à Tarde, lá no CETEM Parangabuçu, o Kleber, o atacante Kleber, que é o maior goleador do Ceará. Desde 2018, quando o Ceará voltou, retornou ao Campeonato Brasileiro da Série A, ele vai conceder uma entrevista coletiva à imprensa, o atacante Kleber. A situação do lateral esquerdo, Vitor Luiz, por que ele poderá jogar contra a equipe do Palmeiras no próximo sábado, já que ele ainda pertence à equipe paulista? Tem uma cláusula no contrato do Vitor Luiz com o Ceará que ele poderá jogar contra o Palmeiras quando o Palmeiras não for o mandante. Ele não jogou a partida de ida lá em São Paulo. Como o Ceará é o mandante da partida do próximo sábado, essa cláusula permite que o Vitor Luiz possa jogar contra a equipe do Palmeiras no próximo sábado. Repito, ele, Vitor Luiz, já está recuperado à disposição do treinador Marquinhos Santos para a partida do próximo sábado. O Marquinhos vai precisar de tudo que ele tiver, né, para esse jogo de sábado. Todo jogador que ele tiver à disposição no elenco, ele vai levar para o jogo. O de manhã que eu fico irritado é quando ele olha para trás, aí chama o Peixoto, o Matheus Peixoto. Aí, nego, aí eu vou dizer com a coisa. Então, o Zé Roberto. Olha, meu amigo, eu vou dizer com o negócio. É complicado, viu? É complicado. Mas que se eu fosse tu, macho, eu entrava no lugar deles dois. Entrava nem um dos dois, não. Seria tu mesmo. Rapaz, fica aí vocês, quem vai agora sou eu. Porque, rapaz, é... Eu vou te contar. As últimas... A última, aliás, a aparição do Zé Roberto e do Matheus Peixoto, ele foi de dar dor na vista. O negócio foi complicado. E eu já estou deixando de olhar para aquele lado do ritmo de jogo para o Zé Roberto. Não cabe, né? Porque ele teve sequência de jogos. Quando não teve sequência, ele entrou seguidamente em partidas. Mas o problema é que eu olho para a estrutura tática do Ceará e eu não vejo função, sabe? Os caras, eles ficam ali numa faixa de campo onde eles nem fedem e nem cheiram. É, os caras ficam ali, sabe? Eles não marcam saída de zagueiro, eles não dificultam o sistema defensivo adversário. E, aliás, no último jogo do Ceará, olha, eu quero esquecer aquele jogo contra o Juventus. Porque eu não acredito, eu não quero acreditar, que o Ceará consiga fazer uma partida tão ruim ainda nesse campeonato como foi aquela contra a equipe do Juventus. Foi triste. Pelo amor de Deus, ô negócio desarrumada. Desarrumada porque sou andado de pato e voo de urubu. Rapaz, ô negócio, o patrocedor está aqui na segunda-feira, pé da vida e com razão. Porque não tem. Aliás, o Eduardo Arruda, que é o diretor de esportes do Ceará, sabe que ele é o diretor de tudo que diz, que está relacionado a esportes, dentro do clube, futebol de salão, sub-13, futebol feminino, futebol profissional, né? Ele disse aqui numa entrevista ao repórter Júnior Marquezine, que o Ceará estaria contratando dois ou três jogadores. Será que tem que prestar atenção? Porque o dimunho dessa janela aí, quando for dia 18, ela fecha de novo. Aí lá vai. Vai ser outro drama quando ela fechar.